O presidente Jair Bolsonaro chegou em Anápolis por volta de duas da tarde. Ele conheceu o aeroporto de Cargas e recebeu uma carta da ACIEG, Associação Comercial Industrial de Goiás. Logo depois, Bolsonaro cumprimentou e tirou fotos com um grupo de cerca de 50 pessoas que estava na entrada do aeroporto. O presidente não usava máscara. Em seguida, Jair Bolsonaro saiu em comitiva para uma igreja evangélica. Essa é a quinta visita de Jair Bolsonaro a Anápolis desde que assumiu a presidência. Aqui na igreja, o presidente se reuniu com pastores e lideranças políticas, prefeitos e vereadores de cerca de 40 cidades aqui da região. Ele também participou de um culto. Durante o culto, Bolsonaro falou sobre o tratamento precoce e CPI da Covid. Que CPI é essa? De Renan Calheiros? De Omar Aziz? Nós vamos ter em 2020, ou melhor, teremos em 2020, sim. O país, o nosso país, o Brasil, como aquele com o menor número de mortes por milhão de habitantes por causa da Covid. E aí vem o importante. Que milagre é esse? O tratamento precoce. Ao deixar a igreja, Bolsonaro saiu pelas ruas com o corpo para fora do carro e acenou aos apoiadores. No início da semana, a vigilância sanitária havia advertido sobre a visita presidencial. Os fiscais foram à igreja verificar a utilização de máscara e distanciamento social. Em nota, a vigilância informou que não houve descumprimento às regras de controle da Covid-19 no município.